Olha, eu vi ali a personalidade maquiavélica. Hoje, dois casos de envenenamento numa mesma família chocaram o Rio de Janeiro. Se preparem pra chuva, gente. Minha mãe fez comida. As vítimas, Fernanda Cabral, de 22 anos, e o irmão dela, Bruno, de 16. Uma história tenebrosa, marcada por sentimentos de posse, ciúmes. Hoje, depois de Cine Hollywood, linha direta.